Olá pessoal, olha aqui o que eu estou fazendo, eu não, ele, o poço, o tão esperado poço, dizendo ele que não está fácil, olha aqui, já colocou duas manilhas, vai colocar mais três, mas está saindo um barro aqui, ruim de cavar, o tadinho do menino está aqui, sofrendo cavando. Eu vou ficar filmando passo a passo para vocês, aqui o poço, se vocês gostam, vocês compartilham aí, deixem um like, comentam, viu? Se você não é inscrito, se inscreva, e se você quiser também fazer um poço, se for aqui na região de Unamá, pode chamar esse menino aqui, que ele é bom para fazer poço, espia só, como ele cava rápido, daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês o resultado. Aqui pessoal, olha, colocou mais uma manilha, já está com três, está começando a dar água, mas, olha, está aí o coitadinho do menino, tadinho dele, trabalhando aqui no sol, olha, é um tabatinga, aí, olha, a gente vai colocar cinco, vamos ver se vai dar água, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais um passo. Aqui já foram, olha, pessoal, quatro manilha, olha o tantão de areia, de barco, já tirou, olha, já está sujo, olha os meninos, coitado, que sede que estão. Mais uma etapa para fazer o poço, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, finalização. Pessoal, o resultado final, olha, do poço, já está com água, aí, olha, agora a gente vai estar limpando ele, para poder estar regando as plantas, aí, olha, a quantidade que tirou de barro, mas, graças a Deus, mais uma vitória para glorificar o nome do Senhor, porque, para esse poço estar pronto, hoje, dia 24 de janeiro, só a Deus mesmo, ele, mais uma vez, está provando que é fiel em minha vida, por isso, louvo a ele, viu, pessoal? Estou querendo mostrar para vocês aqui a finalização, ó, tirei um pouco de água para fazer o teste, a água não saiu escura, agora a gente vai estar limpando ele, entendeu? E ele ainda não está limpo, olha a cor da água, ele ainda não está limpo, a gente vai limpar agora, e a água já está bem clara, depois que ficar limpo, vai ficar muito bom o poço, tá bom, pessoal? Estou ficando por aqui, que, rapaz, eu só posso estar abençoando a vida de cada um de vocês, que torceu, que oraram por mim, viu? Ficam todos na paz de Cristo.